É no baile do mate, é no baile do mate Quando vê nóis de fuzil, quando vê nóis de pistola É no baile do mate, é no baile do mate Palmas por, tá de lacote, puladão, tá de radinho Papelinho, tá de lacote, papagaivinho, tá de radinho Pernabão, tá de lacote, corbordinho, tá de radinho Abicó, tá de lacote, rico, rico, rico O Némo é o meu no Nico, tá de lacote, tá de radinho Os moleque, Martins, os moleque, Martins Tá, 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 tá de radinho Tarde a corte, o trajadinho, o moleto fez uma Tarde a corte, o trajadinho, o trajadinho Geral pesado de oriosos que a foi nos Trouxe, trouxe, ano, velhos, traje novo da La Corte Tarde a corte, o moleto fez uma Tarde a corte, o trajadinho, o trajadinho É no baile do Martim É no baile do Martim Quando vê nóis fufu Quando vê nóis fufu É no baile do Martim É no baile do Martim É no baile do Martim Quando vê nóis fufu Quando vê nóis pistão É no baile do Martim É no baile do Martim Tarde a corte, puladão Tarde a corte, o papelinho Tarde a corte, vai pagar e vindo Tarde a corte, perna bom Tarde a corte, o gordinho Tarde a corte, a bicó Tarde a corte, mico, mico, mico O nemo, o nemo no mico Tarde a corte, o trajadinho Tarde a corte, o gordinho O moleque do Martins, o moleque do Martins Tá tudo pra jardim, tá tudo pra jardim É no baile do Martins, é no baile do Martins Quando vê noz e ful, quando vê noz e bicho É no baile do Martins É no baile do Martins